Olá, amigos do canal Sol, eu sou a Lia Camille e hoje estamos aqui, ó, Bike Hotel. Nós viemos conversar um pouquinho com a Paulinha Maravilha sobre o evento que vai ter, que é o segundo evento do Desafio da Pitanga. É isso aí! Galera, eu vou apresentar para vocês o Bike Hotel e por que chama Bike Hotel. Vamos lá, vamos lá comigo. Pessoal, esse é o Gabriel, tá? Para quem não conhece, o famoso Gabriel do Bike Hotel. Ó, aqui é a parte de refeição, tá? Do Bike Hotel, tá? Luchonete, restaurante, aqui serve almoço, serve porção. Tem muita coisa, tem chope, tem cerveja, tem refrigerante, tem suco. Aqui é a lojinha do Bike Hotel, aqui é o açaí e lá era a choperia, tá? Então, vem aqui. Vamos subir, hoje você vai descobrir, para quem não conhece, né? Quem não é do mundo do ciclismo, não sabe. Mas por que chama Bike Hotel? Vamos mostrar para você por que o hotel junto com a Bike. A Bike Hotel. O porquê do Bike Hotel? Porque aqui tem hotel das bikes, onde as bikes ficam hospedadas, para quem não tem onde guardar a bike, quem não tem transbike para transportar as bikes, você faz o quê? Hospeda as bikes aqui no Bike Hotel. Vamos entrar aqui para vocês darem uma olhada? Aqui é o Gabriel, o Gabriel cuida com muito carinho as bikes de vocês, viu gente? Exatamente. Ó, então todas essas bikes, essas bikes que ficam aqui, são todas as bikes hospedadas, tá gente? Ó, são todas as bikes que ficam hospedadas. Elas são mais cuidadas do que o carro da gente. Elas são super bem cuidadas. Ó, estão todas aqui, ó, todas bem guardadinhas. Você deixa o bike aqui, ó. Quando você for pedalar, você pega a bike, tá limpinha, bonitinha, revisada. Olha aqui dentro. Então, tá aqui. O porquê do Bike Hotel. Por que chama Bike Hotel? O porquê do Bike Hotel?